Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta, Clash Royale É demorado sair vídeo no canal, mas sai né? Fazer o que? Bom, duas batalhas épicas, uma minha e uma do Alisson do nosso clã, tá? Vale a pena conferir, tá galera? Eu deixei até a minha por último, que vale a pena Vamos nessa então? Antes de começar, eu vou deixando um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Então vamos nessa então Primeira partida do Alisson Eu vou ficar até quieto, vou deixar um somzinho de fundo aí E vocês vejam a batalha que épica Bom, comecei com a do Alisson, né? Conforme prometido, o Alisson na parte de baixo E o Dambá RR2 na parte de cima Olha aí que emocionante foi O cara com começo de partida Olha o que o cara fez com o Alisson O Alisson já destruiu uma torre lá em cima E ele já destruiu uma torre aqui embaixo Empate por enquanto Vamos esperando o Alisson E o Alisson subindo Ele soltou outro caveirão aí Caveirão, né? O Bop Soltou outro balão 60 segundos Duas vezes ele tira agora Só mais rápido, né? Estourou o balão do Alisson de novo Por enquanto empatado Está empatado Está empatado ainda O cara lá em cima Se for contar uma torre Está na frente, né? Ele está com 999 de vida O cara soltou a caveira ali Dançou, né? Acabou perdendo Mas foi bem da hora, né? Agora, olha a minha partida Essa é épica, galera Eu quero ver no comentário Se vocês assistiram alguma gameplay Do Royale Do jeito que foi a minha Olha aí Essa foi a minha partida Eu nem vou comentar Vou só soltar o som aí E deixar rolar Bora nessa O cara já começou Já esclacealhou a minha primeira torre ali, cara Ó, detonou E agora eu fiquei naquela empolgação De tentar derrubar uma torre dele E não conseguia Entrava em desespero, né? Mas olha aí como é que foi Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau. Falta pouco pra derrubar aquela torre lá, ele não deixava, ele não deixava. E o tempo passando. Eu precisei soltar esse gigante pra ganhar tempo pra aumentar o meu elixir. Se eu não soltasse eu ia perder. 60 segundos. Eu preciso derrubar uma torre dele, porque esses 60 segundos, se eu não derrubar, ele ganha. Porque ele derrubou uma torre minha. E falta só um teco lá pra me derrubar nada de cima. E o cara não deixava. Aí veio a minha estratégia. Jogo tudo pra cá. Ele vai tentar defender, eu vou nessa de cá. Olha lá, ele tentou defender lá e joguei uma mosqueteira. A minha mosqueteira é forte. 30 segundos. Ó, a mosqueteira quase derrubou lá. Então ficou as duas torres de cima prontas pra ser derrubada. E olha o que aconteceu. 18 segundos, ó. Ele ia ganhar. Desse jeito ele ganhava. Desse jeito que tava aí, ele ganhava. E olha o que aconteceu. Derrubei uma. Morte súbita. Matei. Derrubei outra torre numa morte súbita. Já era. Show, né? Quero ver nos comentários se vocês assistiram alguma gameplay desse jeito. Beleza? Bom. Vídeo rapidinho. Vídeo curto. Mas pra trazer pra vocês aí, né? Conforme eu sempre venho falando pra vocês. O pessoal do clã lá. Permite eu deixar, trazer pro canal, gravações dele, né? No Clash Royale e no Clash of Clans, tá? Então vira e mexe. Vai ter partida deles aí. Pode ser que demore um pouquinho, mas sai. Beleza? Se você quiser assistir mais vídeo, lá em cima, lá do lado direito, tem um izinho lá. Só clicar lá, vai aparecer mais vídeo pra vocês assistirem. Beleza? Então já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui!